Vindo ao plenário René Barbour, tem entendido que essa audiência estava agendada, doutora Jene, para o René Barbour e nós fomos surpreendidos, doutora Jene, eu estava aqui no início quando eu fiz a certificativa mas às sete e meia da manhã eu recebi uma ligação dizendo que não poderia acontecer essa audiência do René Barbour ainda que o meu requerimento já tivesse sido aprovado lá em plenário, conforme todos os nossos requerimentos são aprovados então ainda que esse requerimento já estava aprovado, já estava agendado, hoje às sete e meia da manhã eu fui surpreendido dizendo que não poderia estar aqui então talvez até compreenda um pouco da indignação dos colegas, o que está aí tendo lá no chão aqui e isso não deveria acontecer, mas uma palavra agora, doutor, por favor Boa tarde, Jané, pelo adiantado da hora o seguinte, sou produtora por aula em Diamantino queria agradecer aqui os produtores de Diamantino que se fazem presente agradecer ao deputado Luiz pela oportunidade e em nome dele cumprimentar toda a mesa é o seguinte, semana passada eu rodei a região oeste do Mato Grosso com um produtor rural lá do Paraná que queria vir fazer investimento aqui porque o Mato Grosso tem a fama da terra de oportunidades e dos sonhos então vim, mostrei pra ele o que é o Mato Grosso, o que se produz, ele ficou encantado mas a hora que nós sentamos e eu comecei a passar o custo de produção os impostos que se pagam pra produzir aqui ele chegou à conclusão, eu acho que eu vou pra Rondônia porque o Mato Grosso não tem condição de produzir aqui aí ele viu que a maior taxa de custo de ICM do Brasil está no Mato Grosso ele falou, não tem jeito de produzir aqui, como que vocês estão aí? então, eu queria deixar aqui que hoje o produtor vinha saindo de uma época onde ele vinha de renegociações, terminando a renegociação desde os anos 90 ele estava superando, e hoje o produtor já pôs o pé no freio em fazer novos investimentos, porque ele já está olhando lá na frente que ele vai ter problema de endividamento de novo essa semana, conversando com o produtor, ele falou eu iria trocar com uma máquina, não vou mais porque o dinheiro do FETAB, do milho, era o que ia pra essa máquina ele não vai mais fazer investimento então, está freando o Estado está freando novos investimentos no Estado não tem como continuar e o produtor, ele está preocupado imagina, nós, colonos, que nós somos taxados tem que vir aqui, mostrar para o governo do Estado o caminho que tem que ser traçado por quê? porque nós somos administradores lá da propriedade nós sabemos que tem que cortar na própria pele todo ano, a gente senta, vê, não está dando vamos cortar aquilo, vamos demitir um funcionário vamos, não vamos fazer investimento então o governo do Estado tem que ter a mesma linha ninguém aguenta mais aumentar a tributação e não ver o Estado fazendo a tarefa de casa está indo na contramão, através do Araguaia vai ver o que o Caiado está fazendo em Goiás do lado do nosso Estado, indo contra o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil ninguém aguenta então eu queria deixar aqui que aquela terra de oportunidade de sonhos no Mato Grosso não existe mais quem vem de fora já está pensando uma, duas vezes não está pensando dez vezes o Mato Grosso está enviado era isso que eu queria deixar aqui a minha indignação é essa Obrigado pela colocação eu queria agradecer a presença do deputado Eugênio aqui e fazer uma colocação, parabenizá-lo por algumas palavras de que nós devemos construir isso harmonicamente dentro desta casa então o doutor Eugênio está aqui representando o seu bloco é como líder lá dos deputados Marcos Russo deputado Paissal, deputado Palmir Moreto e o doutor Eugênio estará falando para eles colocando tudo o que foi ponderado aqui nessa administração pública e buscando convencimento para que eles possam estar conosco nessa luta tendo em vista que nós precisamos aprovar o projeto deste aqui no mínimo 13 deputados estaduais para que a gente possa aprovar isso e ter a garantia de que derrubaremos o veto caso o governador venha vetar isso depois então assim, essa é uma luta árdua, complexa nós precisamos fazer um trabalho individual de parabenidade, de parabenidade onde vocês, enquanto entidade, enquanto grupo, enquanto sindicato estarão realizando, mais próximo, convocando outros atos também para que a gente possa buscar o convencimento dos outros colegas convido para fazer o uso da fala o senhor Alex Puig, produtor rural do município de Canarana Bom dia a todos em nome do deputado Lissos agradecer a presença de todos vocês aqui na mesa a presença de todos os produtores e o que eu vou fazer aqui é um pouquinho diferente eu vou contar um pouco da história nossa como ela começou e como ela vai terminar nós chegamos em em 73, no município de Canarana nós éramos funcionários e viramos patrão era um sonho virar patrão e em 2004 nós começamos a trabalhar com soja começamos a plantar soja na região e foi isso nós fomos tocando barco fomos arrendando a área da patroa e virar um patrão só que de 2004 para cá nós pegamos uma maré de governo que é terrível dos anos para cá praticamente nos últimos 16 anos para cá a gente veio sendo massacrado todos os dias todos os dias aí o que aconteceu em meio a essa luta meu pai conseguiu formar duas filhas e eu não consegui estudar eu optei por trabalhar optei por ficar na lavoura aí o que aconteceu o governo foi pisando foi pisando foi ajudando um pouco dava com uma mão tirava com as duas em 2014 a gente fez um investimento ou a gente investia ou parava de trabalhar porque chegou o ponto de a gente ou a gente saia abandonava a área que a gente estava em cima que plantava 100 hectares de soja ou arrendava toda a área e continuava ou saia dali a trabalhar de peão não, então vamos fazer um investimento investimos nas máquinas hoje está difícil para pagar essas máquinas hoje a gente veio aqui para discutir o FETAB do milho mas não é só ele que arrebenta nós nós em cima de 480 hectares que são 50 quase 51% dos produtores de Mato Grosso que plantam até 500 hectares são 79% dos produtores de Mato Grosso que plantam de 1.000 a 1.500 hectares ou seja eu faço parte de 51% dos produtores de Mato Grosso que são estachados como barões do agronegócio e plantamos menos de 500 hectares desses 500 hectares nós pagamos só de FETAB quase 70 mil reais por ano é um dinheiro que a gente podia investir em nós podia investir em uma casa em um carro e não consegue não tem como então o esforço que o meu pai fez para trabalhar para conseguir formar duas filhas e eu trabalhando vai por água abaixo porque vamos parar nós vamos parar de plantar não tem condições mais nós chegamos num ponto que não tem condições de continuar na lavoura e assim como eu estou aqui eu tenho certeza que vezes 51% dos produtores que plantam até 500 hectares estão na mesma situação o governo vai acabar com o pequeno produtor ele vai ele vai destruir 51% dos produtores do estado de Mato Grosso o médio vai sentir também com certeza o médio vai sentir aí a gente totaliza 79% dos produtores que vão ficar em péssimas situações as condições vão ficar terríveis para nós então como eu disse nós estamos parados a parar o que eu consegui em todo esse tempo o meu pai conseguiu os filhos uma casa um carro e um problema crônico de coluna ele tem 62 anos vamos parar de trabalhar e o que ele vai fazer a vida inteira ele trabalhou na roça eu vou fazer 39 anos o que eu adquiri além de experiência uma aérea de disco na coluna dois bicos de papagaio e uma artrose na coluna trabalhando e agora vamos fazer o que vamos largar da agricultura e de mediqueira então senhor governador eu espero que o senhor quando for pensar em aumentar impostos lembrem lembro do Alex o meu pai e os demais que estão na mesma situação nós vamos fazer o que agora o mínimo que podíamos ter por nós era respeito só isso se acha que a gente não tem outros valores econômicos ou alguma coisa assim respeite a gente como cidadão pelo menos isso não as taxações não cabe mais fetabe de milho não cabe não cabe fetabe de soja não cabe nada mais não tem como e não é só nós isso eu sou contra qualquer taxação de qualquer setor qualquer setor seja indústria seja o comércio seja qualquer um o Mato Grosso não tem condição de pagar mais impostos porque nós pagamos o dinheiro não vai e o dinheiro não volta mais simplesmente é essa situação do estado então deixa aqui não sei que vai ser nós a partir do ano que vem mas vamos tocar o barco para frente e vida que segue vamos ver o que acontece mas para os que ficarem eu gostaria que daqui dois ou três anos eles falassem assim melhorou a nossa situação a gente começou a ter renda de novo podemos investir podemos contratar mais gente aí no nosso caso não é só nós tem mais pessoas tem no mínimo de oito a doze pessoas que dependem do salário nosso para viver porque como a gente não pode trabalhar a gente tem que pagar um monte de funcionário para conseguir o seu serviço bom, era isso que eu tinha que falar e pense bem nesses 50% de produtores que são pequenos que foram chamados de barões do agronegócio e estão pagando pelos grandes e estão pagando